E aí o que aconteceu foi que o reestabelecemos, quer dizer assim, que ele falou, um troço desse acaba com a relação empresarial, entendeu? Pode deixar. Porque ele não joga água dentro. Eu adoro o carro. Você sabe por quê? Porque há muitas maneiras que nós temos que planejar antes de transportar, porque isso é uma coisa legal. Há um nome para esse tipo de carro? Você sabe? Eu não sei. Eu acho que se você quiser ir para um site, você vai encontrar. Você pode escrever esse número de telefone. Você pode perguntar o cara, como eles chamam esse tipo de carro? Segregação. 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 Segue. 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 Agora, vou te daricket o que você acha? Segue. Estão lá, sem capacete, sem óculos, sem droga nenhuma Essa planta aqui, por quem está vendo esse vídeo É licenciada que eu enviei para receber solos contaminados no país inteiro Inclusive solos até com perceber, com ascareu Houve uma percentagem, uma proporção E o que ele fez aqui? Ele montou, vamos chamar de gambiar, mas ele fez uma instalação Onde ele tem dois fornos rotativos O primeiro maior ali, o segundo menor aqui Onde ele está fazendo o que? Ele está funcionando como se fosse uma câmara primária Uma câmara secundária de combustão Então ele passa esses solos todos por esse equipamento Sai aquilo que a gente está vendo aqui E aí ele compra vários tipos de aditivo Para atender a especificação de adubo Então quando você vai no Walmart, naqueles saquinhos Aqueles saquinhos de adubo que eles estão vendendo lá É de 10 kg, né? Ele utiliza toda a carga de resíduo Ou seja, ele pega o resíduo Tira o que seria a contaminação Gera esse produto aqui Que na verdade é carga Certo? Aí essa carga Ele adiciona depois Os ingredientes ou as matérias-primas necessárias Para poder então Estar me desplendando tudo Ensacando e vendendo para o Walmart O grande pulo do gato aqui também É essa peneira misturadora Perdão, peneira separadora, né? Ela é para mil toneladas de dia Então você está vendo lá O que foi alimentado na peneira Os finos, né? Que está saindo Certo? E aqui Você está vendo O material grosso que saiu Dois screens aí, né? Então, o interessante Você está olhando aqui O novo material saindo Você está vendo O material está saindo limpo Então, parte disso Ele já faz lá Então, no filme eu vou mexer Lembrando, o que ele faz? Ele pega o solo contaminado Põe no chão Concretado, certo? Aí no chão concretado Ele espalha com a carregadeira Para quê? Para fazer uma secagem natural Tem licença dele Consta isso Aí ele fez a secagem natural Do solo Para quê? Para reduzir o custo dele Né? O custo de... See, now they pretty well Cleared up the problem We had earlier I don't know what they did I'm gonna find out Lá está o André Está o Bob Hay-Hall Vindo aqui na frente, né? Lágo atrás Andralha Andralha means André e Natalia And it's... Basically, they have a state and a county permit But as far as the DEQ is concerned It's an air pollution situation Ok See, here's the back row Right here That they haul the dirt over 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 Yeah Now I don't have a financial interest In this over here All I do is sell the material Do you have to have monitoring wheels there, Bob, or no? Have what? Wheels to monitor the groundwater or something In the site No No? No This all sets on Clay Very, very perfect No, 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 that's nice Because in our case there We have three meters of clay Three o-meters And they're asking for Putting holes for monitoring, etc For monitoring? Yes You're saying monitoring Yeah, monitoring Yeah Probably they are, you know Running tighter Well I think that's a definite overkill You haven't, you haven't been over here? Yes, yes, yes Oh, you were here? Uh-huh Yeah, we were here That's a... They're ready This goes to... And it's, basically, they have a state and a county permit, but as far as the DEQ is concerned, it's an air pollution situation Okay See, here's the back row, right here, that they haul the dirt over Now, I don't have a financial interest in this over here, all I do is sell the material Do you have to have a monitoring of wheels there, what, or no? Have what? Wheels to monitor the groundwater or something, in the site No No This all sets on clay Very, very, perfect No, no, that's nice, because in our case there, we have we have three meters of clay, 3 o-meters And they are asking for putting holes for monitoring, etc For monitoring? Yes, monitoring Yeah, monitoring provavelmente eles estão indo mais fortes ah, eu acho que isso é um descanso eu acho que você não foi aqui? oh, você foi aqui? Sim É pronto Embarquei Embarquei Isso vai para Não há muito material E, por exemplo, eles estão chegando para o final eles vão começar e fazer mais e construir tudo isso Quanto um bague como este custa? Você sabe, eu não posso dizer isso varia com todos os diferentes produtos Um pouco de dólares eu vou dizer Olha, tudo isso vai ser enviado aqui muito rápido Sim Sim, só enviar o carro e levar o carro para o lugar onde eles vão comprar Muito bem Você também Você está dizendo que nós criamos mulch e nós temos muito mulch lá também Tudo que vem de porcaria que ele tira ali ele passa uma segunda peneira E a gente precisa comprar uma peneira tipo essa para colocar lá em estreito, que facilita muito nosso trabalho, entendeu? Já chega no equipamento peneirado Você precisa de menos não de obra não Música Música